O que é o Thiago Leifer? 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 Ele mexeu na bola. O jogo começou. Para quem que ele passou essa bola, hein? Valeu o esforço para fazer o corte. Aguirre. Aguirre. Errou completamente o passe e mandou pela lateral. Aguirre. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. Vai conduzindo a bola para o ataque. Saiu um, dois. Olha que boa chance. O cruzamento explode na zaga. Boa defesa do goleiro. Valência. Belo passe para a placa de publicidade que estava ali. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Sabe o que está faltando? A defesa conversa. Mandou para o gol. Pega na zaga. Tomou a bola dentro da área. Vai para o gol. Pegou o goleiro. É escanteio. Pode levar perigo. Marcos. Pegou o goleiro. Agarrou e não soltou mais. Fernandes. Fernandes. Vai levando a bola para o ataque. Pulou para escapar do carrinho. Valência. Cruzou. Cruzou. É o final de um primeiro tempo com o placar em branco. 0 a 0. 45 minutos e nada de gols por aqui, Caio Ribeiro. E a nossa torcida é que o segundo tempo seja mais movimentado, Thiagão. Pior que isso, não dá. O treinador mexeu no time. Tentou mudar o jogo. Placar empatado por enquanto. Será que o jogo melhora nesse segundo tempo, Caio? Ah, tem que melhorar, né, Thiagão? Primeiro tempo deu sono em todo mundo. Aguirre. Tenta proteger a bola com o corpo. A arrancada é boa e é perigosa. Valência. 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 Teve desvio, a arbitragem viu ali, ó. Sai a bola. É escanteio. Olha que boa chance. Chance, que perigo, bateu, que chegada na raça, foi muito bem agora para salvar o time. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Fernandes, chance maravilhosa, a arrancada é boa e é perigosa. Foi para o gol, o time tenta de todo jeito possível passar a frente no placar. Olha aí o jogo de xadrez entre os treinadores, temos mudanças nos dois times. Marcos. Está livre ali na ponta, vai cruzar. Cruzamento feito. Marcos. Os dois treinadores vão mexer o time ao mesmo tempo. O duelo fora de campo é bonito também. Uma tabelinha das antigas. A jogada vai pintando por aqui. Cruzamento sensacional, só que não, nenhum problema para a defesa. Desarme feito. Fernandes. E a defesa levou a melhor. O árbitro já vai olhando para o relógio Mas o jogo segue aberto O técnico mexe no time para buscar a vitória Cruzou no capricho A zaga apareceu na hora certinha Que perigo Fernandes E o juizão encerra o segundo tempo Ninguém conseguiu a vitória